Eu apelidei a Gillette Judy Oi, apelidei a Gillette Judy Oi! Oi Gabi É um celular intenso aí bem atrás Oi! Você acabou, então? Duda! Deixa eu dar os olhos na cabeça A calabra da Pátria tá aí, deixa eu dar os olhos Não Manu, você quer que eu comecei assim não Não, eu comecei, eu comecei Não, eu comecei, eu comecei Mentira, eu comecei, eu comecei Eu vou te dar os olhos Achei, eu tenho que dar os olhos Pra você, porque a Gillette já comeu muito A Gillette já comeu muito A Gillette já comeu muito e eu senti todos os dias É mentira, eu comecei Aham Não, eu não faço irmã Você come no dia, você me pede todos os dias Ah, mas sempre eu te ofereço Você não sabe o que é bolacha? Não, eu não gosto de bolacha, você não gosta É... Já volto Faca, salvadora da Pátria